Fala moçada firmeza, estou aqui com vários tipos de linhas de pesca, tanto monofilamento como multi, nós vamos buscar debater nesse vídeo aqui, é uma videoaula bem interessante que eu vou depois provar mais para o final matematicamente, eu vou trazer para vocês a fórmula para provar como uma linha boa, macia, que te permita arremessar mais longe, pode influenciar na tua área que tu consegue pescar, maximizar pegar um peixe, então aqui ó, eu estou aqui com várias marcas e modelos de linhas, para nós fazer um debate assim a respeito delas, delas mais simples, mais caras, como é que elas funcionam, qual é a tecnologia, qual é o sistema de operação delas, para nós ter mais ou menos uma noção de como é que elas funcionam. Então vamos começar com as mais básicas, que são essas linhas aqui, ó, linhas bem baratas, linhas econômicas, aquelas que tu compra na agropecuária, na quitandinha do lado, que você também, quando era criança, assim como o meu, porque eu roubei, eu vou admitir, quando eu tinha as obras perto de casa, eu vi umas linhas lá e eu roubava. Então, essas linhas aqui, geralmente mais baratas, que você encontra por aí, sabe, mais econômicas, geralmente aquelas linhas que tu pesca por primeiro, ou que tu usa, são mais em conta, o que acontece? Elas ambas são feitas de nylon, que é um composto transparente, resistente, que no caso nos permite amarrar a chumbada e jogar ela, seja numa linha de mão, numa linha de bambu, numa carretilha, um mornete, sabe? A questão é que elas têm, em relação a outras linhas, vamos falar aqui pra frente, que nós vamos falar tanto de linha multifilamento, como monofilamento, como do Lider Fluor Carbon, como a linha de nylon comum, o que acontece? Geralmente essas aqui, elas são mais grossas, o que te impede de arremessar mais longe. Eu vou depois provar ali no esquema matemática, eu vou mostrar pra vocês via, pro sistema de áreas, como uma linha que te permite ser mais fina, mais longa, mais longa, te permite pescar melhor. Mas vamos lá, essas linhas aqui, elas têm o conveniente de serem baratas, né? Vamos ser honestos, é baratinho, tu compra isso aqui por 5, 6 reais, é bem em conta. Só que geralmente acontece, elas são grossas, o que dificulta botar menos linha na carretilha ou no teu mornete. Além de, é claro, elas têm o problema de que elas têm memória, geralmente elas enrolam na ponta da linha, elas são mais pesadas, elas geralmente afundam, o que se tu for pensar com a mística artificial, é um inconveniente. Só que elas têm o ponto de ser barata, né, gurizada? Vamos ser honestos. Que nem, por exemplo, essa aqui, segue outro exemplo que eu falei, ó. Geralmente essas linhas aqui, ó, vamos fazer agora uma relação aqui, ó. Eu tenho aqui uma linha que... Deixa eu me ver aqui... Vamos lá, então. Essa aqui, ela aguenta... Ela é 0,70 milímetros, só que ela aguenta 30 quilos. Agora, olha essa daqui que é uma multifilamento. Ela aguenta 27 quilos, mas olha a espessura dela. Bem aqui, ó. 0,28 milímetros. Tu pode ver que essa linha aqui, ela é fininha, fininha, fininha. Ou seja, dá pra mostrar bastante linha na tua carretilha e permitir mais macias. Falando nisso, vamos falar agora disso aqui, ó. As chamadas linhas multifilamento. Que nada mais são do que um conglomerado de linhas, ó, trançadas. Elas não são feitas de nylon, são feitas de material de polietileno trançado. O que acontece? Essas linhas aqui, no caso, essa aqui é uma 8X. Essa aqui é uma 4X, certo? O que acontece com esses tipos de linhas? São linhas feitas à base de material trançado, são várias pequenas corinhas trançadas entre si, que permite uma maior maleabilidade, permite que tu bote mais linha na tua carretilha e lentes serem mais finas. Só que, claro, elas têm inconvenientes em relação ao nylon. Essa é verdade. Por exemplo, assim, ó. Essas linhas aqui, elas são elásticas. Conforme tu puxa, elas ficam mais longas. Elas conseguem aumentar um pouco o tranco. Enquanto essas aqui, elas não têm elasticidade. Tem muito comum que tu puxar, ela já estoura. Que nem, por exemplo, assim, ó. Esses tipos de linha aqui, o nylon comum, elas são muito mais resistentes à abrasão. Ou seja, passou por galho, pedra, mato, assim, ela não perde tanto, ela não fica tão raspada, tão áspera, em relação a essas aqui. Que nem, por exemplo, assim, é muito comum quem pesca, vai aí concordar comigo, quando tu pesca com uma dessas, começar a surgir pequenos fiapos na linha, que quando tu pega o peixe, ela estoura. Quando tu vai arremessar, se fizer uma cabeleira na tua linha, estoura a linha, vai-te embora a tua isca artificial voando, assim, tô bem triste, puta que pariu. Mas, enfim, o bom dessas aqui, ó, em relação às de nylon, é que elas têm maior, elas têm, elas têm, elas não têm memória, não fazem tanta cabeleira na ponta da vara, sabe? Que, às vezes, quando tu tá arremessando, arremessando é um saco, sabe? Tu tem que ficar toda hora parando pra tirar os arremessos. Mas elas têm o inconveniente de não aguentarem abrasão. Contudo, elas são mais fininhas, o que permite maior quantidade de linha e marcamento. Outro exemplo de linha, que não é tão comum o pessoal ver falando, mas eu acho muito bom, são essas aqui, ó, são linhas que tu usa, elas, pra prender a isca, geralmente tu enrola, elas são linhas bem facinho, elas estouram facilmente, são linhas que tu usa pra prender a carne no anzol, ou a tua isca, ou teu peixinho, sabe? Isso aqui, gurizada, tem me ajudado bastante quando eu tô pescando a manter a isca, sabe? Aumentar a durabilidade dela, permitir que o peixe, quando morda, morda só a parte do anzol e fique fisgado. Outro tipo de linha, agora ela não é tão usada na carretilha assim, ela é só usada pedaços dela. É a chamada linha Fluor Carbon, certo? Que é uma linha que tu usa só um pedaço dela. Ela possui a qualidade de ela ser a mesma densidade da água, a mesma textura, o mesmo índice de refração, o que permite, lembrando as aulas de física, que ela se torne invisível. Literalmente, isso aqui, pra quem quer pescar com isca artificial, é muito bom que tu bote pelo menos um metro entre a tua... Até mesmo como sistema de proteção, ao invés de usar o cabo de aço, tudo isso aqui. Porque vai te permitir que a isca fique muito mais com trabalho natural, mais suave, deixe mais interessante pro peixe pescar. Que nem, por exemplo, assim, nós temos essa aqui que é uma linha também de nylon, certo? Tanto essa aqui, como essa daqui, ó, são linhas de nylon, só que elas já são linhas de nylon com um pouco mais de tecnologia, certo? Não é uma... Elas são, claro, em relação a essa aqui, são bem mais caras, em compensação, elas são mais finas e elas têm menos resistência, menos memória, sabe? O que pra quem arremessa bastante... Vamos ser honestos, cara. Tem um cara que pesca de boia, com a tua rolha, uma chumbada e uma minhoquinha, ou então um lambarizinho ali pra pegar a traíra. Cara, não tem por que tu gastar horrores nisso daqui. Essa linha aqui tá mais que bom e chega de ser nutelinha. O importante é estar pescando, não fique tanto nos detalhes. Mas agora, tu vai arremessar de carretilha, quer ter distância, sabe? Quer jogar muito mais longe? Realmente, com essa aqui é mais complicado mesmo. Eu dou a minha palavra mesmo pra vocês. E falando nisso, então nós vamos pra um videozinho onde eu explico isso. Tô aqui com a minha variante pesca. Presta atenção nesse desenho, ele tá meio ruim, mas eu vou te provar, amigão. Matematicamente, que o negócio, quanto mais longe tu arremessar, tu não tem noção da quantidade de área que maior tu vai ter pra pescar, certo? Aqui tamo nós, certo? Só que pessoas sorrindo, com a varinha na mão, alegre. Esse em verde aqui seria equivalente à barranquinha, certo? Onde tu tá? No leito do rio, ó. Tudo isso aqui seria a área de água. E cada uma dessas áreas aqui são respectivamente a área de amplitude da nossa boia. Quer dizer, da nossa linha. Vamos supor que o seguinte, você com aquela vara bem bosta, com uma linha puta merda, você arremessa por 20 metros. Ou seja, você sai daqui e você tem toda essa área em roxo aqui que você consegue atingir, certo? O que vai acontecer? Se você tiver por 20 metros, a tua área de cobertura... Isso aqui é relação matemática, usei pigo a 3, você não influencia tanto. Eu só quero provar pra vocês que como o raio ao quadrado, a tua área de amplitude de pesca vai ser, no caso, muito maior. Ou seja, se tu usar 20 metros, cara, tu vai ter mais ou menos uns 600 metros quadrados aqui pra tu pegar teu peixe, certo? Vamos supor que agora o peixe tá aqui. Se nós usar um raio de 30 metros, ou seja, toda essa areazinha aqui em azul, incluindo roxo, roxo mais azul, que tiver 30 metros, ó. Daqui até aqui dá 30 metros, certo? O que vai acontecer, Guizado? Tu vai ter agora uma área total de 1.300 metros quadrados. Foi só tu aumentar a distância em 10 metros de arremesso e dos 20 pra 30 metros. Olha só como aumentou a tua área que tu pode conseguir pescar, o peixe que tu pode jogar, tu pode jogar um local mais fundo, mais distante, sabe? A tua isca artificial vai fazer um trabalho melhor, certo? Agora vamos supor o seguinte, de 30 metros que tá aqui, a gente migrou pra 50 metros, ou seja, daqui até aqui foi meia carretilha de linha, 50 metros. Olha como a tua área, esse meio círculo que tem aqui ficou muito maior, muito mais longo, com maior chance de tu pegar o peixe que tu quer, seja a traíra, a artificial, seja aquele peixe que tu quer pegar na isca viva, seja arremessar a tua boia. Vê o seguinte, ó, só usar um raio de 50 metros, toda essa área aqui, quer ver quanto é que chega, Guizado? Ó, a mais ou menos 3.800 metros quadrados, 50 metros de raio. Olha como aumentou um monte a nossa área pra pescar, ó. Desses 20 metrinhos aqui, a gente saiu de 600 metros pra esse vermelho aqui, toda essa área, incluir essa, essa e mais essa, pra quase uns 4.000 metros quadrados, certo, pessoal? Pra vocês verem que realmente, ter uma isca, quer dizer, uma linha boa, sabe? Você ter aqui na sua carretilha uma linhazinha top, que te permite ir longe, é muito bom pra pescar, te permite muito mais peixe, muito mais amplitude, certo? Aí sim, você vai ser um pescador felizão, com muito mais amplitude. E é claro, que nós estamos considerando tu no meio de uma barranca. Se fosse no meio de um caiaque, teria toda essa área aqui embaixo também, ó, certo? Aqui também teria muito mais área. Enfim, eu espero que com esse videozinho tosco, esse desenho nada a ver, eu consiga explicar pra vocês, gurizada, a importância de ter uma, uma isca de, sabe, uma linha boa, que te permite ir longe, às vezes uma varinha um pouco mais comprida, sabe? E a importância de pegar uma linha multifilamento, ao invés de uma linha meia boca, sabe? Uma linha com baixa memória, sabe? Uma linha mais fininha, mais macia. Que gurizada, às vezes o segredo pra tu, não adianta às vezes tu ficar perdendo chumbada, arremessando longe, ou jogando lá no puta que periu, porque não adianta, sabe? Às vezes uma linha é o segredo pra ter mais área de pegar peixe. Como vocês puderam ver no vídeo, ter uma linha boa, uma linha bem fina, como por exemplo a 8X, que geralmente em relação a 4X, ela é ainda mais fina, certo? O que vai te permitir? Mais área, melhor capacidade de arremesso. E tu com mais área, cara, você vai ter mais chances de pegar o peixe que tu quer. Porque, cara, eu provei matematicamente pra vocês, se você quiser, ele volta no vídeo, ficou algumas partes assim, o áudio não ficou tão bom, mas eu espero que tu entenda. Que assim, ó, quanto mais longe tu arremessar, em toda a área da tua área de água que tem acessível, quanto mais longe, melhor, porque te permite ter mais área de peixe, mais áreas com chances de tu pegar o cardume que tu quer, sabe? Então é isso, eu fico aqui, pessoal. Por favor, dá like aí, gurizada. Vamos dar joinha, vamos escrever, vamos ajudar esse pescador aqui que ama pescar e que tá fazendo esse favorzão aí pra vocês, gurizada. Um beijão, boa pescaria a todos.